Coropa FM, essa rádio é top, estamos aqui com os nossos turistas no Bananolama, o pessoal que veio de Pernambuco, gente, espantelho, olha só, muito legal, seu nome? Marcos. Marcos, vocês são de Pernambuco? Isso aí, Caruaru, Pernambuco, meu amigo aqui de Piserro, também de Pernambuco, 3.280 quilômetros até aqui. Mais de 3.000 quilômetros, que loucura. 3.280. Meu Deus do céu, muito quilometragem, é a primeira vez, vocês vem? Primeira vez. Como é seu nome? Chilmar. Chilmar, fala pra gente a sensação desse momento aqui. Rapaz, esse momento aí pra um trilheiro, e pela primeira vez, é único, é de arrepiável, esse som dessas motos aí. Cara, é como se fosse o primeiro filme, entendeu? Olha que interessante, é emocionante mesmo. Demais, você pira. Então assim, a emoção da trilha número 1 na minha vida que eu tive foi aqui nesse encontro. Muito legal, seu nome? Erinaldo. Tá bombando, Bananolama? É, bombando, é um sonho aqui, Bananolama, viu, senhor? Muito legal, e o seu nome? Batatinha de Caruaru, Pernambuco. Cadê o grito da galera? É Bananolama? Bananolama! Isso, muito legal, obrigado moçada, show de bola, tá aqui então o pessoal sentindo o clima, realmente é muito legal, muito espetacular. Bananolama, no fundo aqui alguns trilheiros ainda, a gente vai dar uma panorâmica geral, trazendo, aqui nós tivemos o portal de saída, né, o pessoal aparecendo aqui, o seguinte, olha gente, é hoje então o Corupá tomado pelas motos. São as últimas motos, tem alguns que deixam para o final, né, então esse é o momento, viu, momento de ver muitas motos, Bananolama, é só o Bananolama que proporciona toda essa quantidade de motos, mais de 5 mil inscrições e aproximadamente 5 mil motos indo para o interior. Lá, aos fundos se observa ali o Morro do Boi, nós temos aqui também o bar que está subindo nesse momento, ali observe o bar, num guindaste, a mais de 50 metros para você poder tomar uma, tem um balão gigante que vai sobrevoar e fazer imagens aéreas também aqui do nosso Bananolama. O pessoal está aí feliz da vida, compartilhando esse momento e a gente tem a alegria de estar fazendo parte aqui do maior do mundo, o maior e melhor do mundo com a rádio oficial do evento, Corupá FM, 8 anos no ar. Essa rádio é top!